Aqui o passado inspira o presente e a natureza não se esgota na paisagem. O Alentejo da Torre de Palma é feito de sensações, sabores e história. Vamos conhecer? Tenho aqui a expert em inglês para nos falar sobre os vinhos que se produzem aqui na Torre de Palma. Que vinhos são estes? Esses vinhos são os vinhos de intervenção minimalista, que respeitam o verdadeiro terroado norte-alentejo. Os vinhos são produzidos numa adega boutique, onde os brancos fazem a fermentação nos depósitos de cimento e os tintos fazem a fermentação em lagares de mármore, onde depois nós fazemos a pizza tradicional a pé. Uma tradição também aqui da região do Alentejo. Nós todos os dias fazemos provas e visitas aqui à nossa adega, que é um momento muito especial, onde vamos a conhecer os nossos vinhos, a nossa história e damos também a oportunidade ao cliente de saber como é que funcionamos e a qualidade e o tipo de vinhos que temos. Alentejo também é pão, não é assim, Mircea? Sim. E é exatamente isso que vamos fazer. É isso que vamos fazer a seguir. A Mircea costuma dar aqui workshops. Sim. E faz o pão para a própria propriedade. Claro. Nós normalmente temos workshops aqui na nossa herdade, onde as pessoas podem aprender como é que se faz o pão alentejano. E antes de virmos aqui para o pão alentejano, fomos ali à horta. Sim, fomos aqui. Eu e a Mircea partilhámos o momento de balanquia. É um sítio onde passa muito o seu tempo. Sim, temos ali muitas ervas aromáticas, que utilizamos no nosso dia a dia na cozinha para dar mais sabor às nossas iguarias. Luísa, porque a Luísa é de Coimbra, como é que alguém que não é daqui acaba a fazer tanto pela região? Sim, isto é um projeto que surgiu um bocadinho do acaso, mas mais do que isso surgiu da paixão da nossa família pelo alentejo. A minha avó é alentejana, tinha fortes raízes aqui, mas muito jovem, foi para a zona centro. Mas sempre com este sonho de regressar à sua terra, de regressar às origens. E fizemos toda a reabilitação desta propriedade com o objetivo de mostrar ao mundo o melhor que existe no alentejo. Aqui em Torre de Palma, nós primamos em primeiro lugar pela sustentabilidade. É um projeto que desde o início tem certificação de sustentabilidade pela Biosfera. E relativamente aos nossos vinhos, à nossa adega, estamos também no plano de sustentabilidade dos vinhos do alentejo. Portanto, é um caminho, porque a sustentabilidade não é uma coisa que se adquire logo à partida, é um caminho, um processo. E é com o alentejo à mesa que me despeço desta herdade, que também pode ser uma paragem no seu caminho. E é com o alentejo à partida, que também pode ser uma paragem no seu caminho.